Com três anos de idade, eu era incapaz de andar E quando eu consegui Meu urso veio a se quebrar, eu não podia suportar Fazer o mínimo esforço, me dava medo Volto a quebrar, eu só pude me atrapitar Ser contido com cincelos Por muito tempo eu me odiei, até finalmente entender Que toda força que eu ganhei, é pra conseguir os proteger E para ganhar mais dinheiro, eu viajo o mundo inteiro Entro na arena de sumô, e eu prometo salvar O meu vilarejo Fui derrotado quando lutei a primeira vez Surpreso, pois tal feito nunca tinha acontecido Foi assim que eu descobri O quanto em sumô me faz feliz Sumô é tão divertido E eu treinei até não aguenta mais Fiquei famoso e pro meu povo eu trouxe paz Só que quando eu vi o medo em meus rivais Eu decidi que não vou lutar sério nunca mais Selei meus maiores golpes E metade da minha força Até o dia da minha morte Eu não tive outra escolha Mas no Hague e na Aroque Eu até venço mais seu bolso e com toda minha força Valkyria saiba aqui, culto mulher e sorte Eu te derei pra mim, sou um cara de sorte Podem anunciar meu nome agora A torcida comemora Tem muita gente, mas acho que essa é a graça Espera acabar isso logo, que tá um chute na cara Se é mais sorte do que eu pensava Que droga, o que eu vou fazer? Isso vai ser um problema Mas dessa vez eu luta pra valer Tame-mou, Tame-mou Boto minha vida em jogo Tame-mou, Tame-mou Minha arma é meu próprio corpo Botaram nossa liberdade no caio E eu só tomo o Hague e na Aroque Pra pegar ela de volta Já esbaguei seu braço Eu sei que isso é clichê, mas não ligue E você tem quadro O poder que eu antes contive agora foi liberado Nós já podemos começar Todos os selos já foram quebrados Eu admito que eu não faço ideia do que vai acontecer Mas minha força agora tá completa e eu não preciso me conter Meus braços são meus escondidos Pode tentar me machucar Mas nenhum golpe seu vai conseguir me derrubar Todo o poder de uma só vez Que uma sorte de soque prevaleça Mais dois braços eu arranquei Pois se não fosse eles terem a sua cabeça Após esse golpe meu músculo rasga tecido do corpo na água Então mais nada valquíria eu te faço Eu sei que você consegue me manter de pé durante essa batalha Eu sei que minha força já tá no limite Mas de luta com tudo eu não me arrependo É final de contas O sumo é tudo que eu ainda tenho Pelo sumo Eu ainda não posso parar O meu povo Além do limite chegar Esse será O fim desse impasse Esse foi o meu último ataque Muito obrigado Shiva Pois eu pude lutar Com todo o meu poder O sumo Eu fico feliz de te conhecer Foi o melhor combate que eu poderia ter Pois eu usei tudo que eu tinha Sem deixar nada pra me arrepender Eu fico feliz de te conhecer